Já vi de carioca, fala pra caralho Tu gosta de carioca não, rapaziada? Gosto, é pela ódio de carioca Tá dando em cima de mim, mano? É fora, irmão, só é homem Então, rapaziada, vim aqui falar um negócio muito sério com vocês, galera Deixa o like, tropa O vídeo aqui tá insano, tropa O bagulho tá doido Você já me seguiu no Instagram? Você me segue no Instagram, mano? Sabe que eu tô dando o código em direto lá que eu virei influencer da Garena? Agora eu tô dando o código em direto pra girar no meu Instagram lá, né? Você quer o código em? O código que eu tô dando lá? Mano, vem todas as roupas da incubadora Então, você quer ganhar o código? Vai lá, tá rolando sorteio Eu posto o código do nada, assim, nos stories Eu aviso que eu tô fazendo live no meu outro canal lá Que no meu canal, na minha live, também tem sorteio de código Então, você tá perdendo Já se inscreveu no meu canal? Já ativou o sininho? Tu é novo? Compartilha com o amigo, meu parceiro Comenta o que você achou Valeu, tamo junto é nóis E fica com o vídeo, meu parceiro Beijo Alô, tá me ouvindo? Quem falou tô? Ah, quem é que tá falando tô aí? É o número 2, hein? Aí, chega aí, meu parceiro Chega aí, número 2 Marquei Teu nome é Mec-mec-cou? Chega! Mec-co-co-tu Tu come cocô, menina? Que noz! Vai fora, irmão Não come cocô, não? Você é maluco, é? Tu que come bosta Tu que come bosta? Olha teu nome Mec-cou-cou 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 Que onda é essa, meu irmão? Vai falar que é mentira, minha É maconha toite Mano, tu tem a voz do Felipe Neto, mano Mentira que é o Felipe Neto Você tá me trolando Não é possível Tu é o Felipe Neto, mano? Cara, vem o Lucas Neto, mano As ideias Mano, você tem a voz dele, mano Nada a ver, cara Tem sim, mano Já vi de carioca Fala pra caralho Tu gosta de carioca não, meu parceiro? Gosto, é pela ódio de carioca Tá dando em cima de mim, mano? Sai fora, irmão Tu é homem Tu é homem Tu é homem Mas tá falando que gosta de carioca aí Tu sai pra lá, rapaz Eu sou macho Eu, hein Tu é da onde, meu mano? Tu é da onde? BH é nóis Não, é só você Eu não sou, não BH é nóis Só tu que é de BH Não sou, irmão Sai pra lá, rapaz Moleque esquisito Tu é meio esquisito, hein, mano Eu sei que é meio esquisito Tu que é Tu é muito esquisito, na moral Ai É, quero ser teu amigo, não Quem falou que eu quero ser teu amigo? Não, ô Pega a visão, mano Pega a visão Deixa eu falar contigo Vou falar Por que tu deu em cima de mim naquela hora ali, mano? Não entendi, não Fala aí, me explica aí, cara Vai falar, irmão Mano, vai falar que tu não deu em cima de mim naquela hora ali, meu parceiro Das carioca, bruto Aí, da carioca, do carioca, do que parada é essa, mano? Ah, não, Zé Ô, Everton Tá me ouvindo? Não Então É, deixa eu te falar, Everton É Tem quantos anos tu, mano? 15 Ô, mano Tu tem 15 anos e já morde a fronha, já, mano? Sai fora, irmão Já te falei que eu não sou teu irmão, meu parceiro Sai fora Ó, eu botei o fone errado, mano Ô, mano Tem como tu ir pro quarto, mano? Tá muita falação aí Sua mãe, sua irmã, seu pai, seu tio Sua família inteira aí falando, mano Não aguento mais Não, sério mesmo Tu acha que é brincadeira minha, mano? Tô brincando não, mano Mutei ele, mutei ele Melhorou Eu vou desmutar ele, não Ó o cara lá Ué Vamos, Capão, lá Já deitei já Já deitei Bora, bora Fraco, tudo fraco Tudo fraco Vem, vem Deitei o cara na árvore aqui na escola, pô Ó o outro indo curar lá Eita, caralho Dei capa Dei capa no cara que tá curando Bora, bora Ele vai curar Não, fica aí Servão Papai Mequil Volta Volta você Volta todo mundo Sai, se Papai Mequil Não vou entender legal Papai, tu vai perder a amizade Ah não, mano Você vai parar a minha kill lá, ó Oi, eu tinha dado o capa ainda Não fala mais comigo não, mano Papo reto, mano Tem cara lá em cima, hein Uma da onde? Passar as costas aí, ó Nossa, eu entendo Ninguém nas minhas costas não, parceiro Respeita, parceiro Sou macho É tu que gosta dessas paradas aí, ó Ah lá, passou um cara lá, ó Tá aqui na minha frente Na minha frente Vem, vem, vem Tá na minha frente aqui, vem Ó o cara, vai subir o morro Vai subir o morro e vai tomar Ih, eu vou é me esconder Eu tô sem gelo, meu parceiro Pega aí, pega aí Tem um bagulho pra... Eita, porra Gelo, gelo em mim Gelo em mim, gelo em mim Não, é gelo pra lá, viado Puta, que barulho Não é que trelo, é filho Vem, tô safe, ô menor Vem, menor Tô safe, tô safe, menor Vem, vem, vem Ah, mano Ah, mano É, mas como sabe É, mas só usar gelo, mano Ai, o gelo não tava na minha mão, viado Pô, come cocô Tu come cocô mesmo, velho Onde tu bota o gelo? Come cocô, mó vacilão, mano É, porra Vou desmutar o Everton Vai, Everton Ih, já morreu Desmutei o Everton Valeu, Everton Tamo junto, hein, Everton Pô, o come... O come cocô me lascou ali, filho Come cocô, mó vacilão Ué, eu atentei Tá, tá, tá tranquilo Come cocô, tá me ouvindo, come cocô? Sai fora, irmão Não, sério mesmo Que gelo é aquele que tu fez, mano? Na moral Ué, eu não vi onde que os caras tava Eu taquei pra te salvar Pô, mano Ainda falei lá no morro lá, mano Meu Deus do céu Eu não vi onde que eu... Depois tu não gosta que eu te chamo de come cocô, mano Tá ligado? Ô, 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 Everton Sai da sala, mano Vai pro quarto, mano Papo reto Tá muito barulho Desligou o áudio Não, é que eu quero conversar contigo Tu é um moleque maneiro, mano Não, tá bom o Everton Valeu Eu mutei o Everton Porque o Everton não quer ser meu amigo Já é Tamo junto, Everton Vai pular na treta Ou come cocô da merda? Pula na treta Corre na treta Ô, moleque E os caras tão lá embaixo já Ih, rapaz Meu Deus do céu Tem cara aqui Tem cara aqui comigo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tomou bala aí, ó Marquei com a moco Marquei com a moco Botou gelo Botou gelo Quebra ele Quebra ele na porrada Quebra ele na porrada Quebra o gelo Quebra o gelo Derrubei Tomei a costa Tomei a costa Cuidado, cuidado, rapaz Tomei lá em cima lá, ó Tá lá na árvore Na árvore Em cima da casa Na janelinha Vai Pega o... Pega o loot dele Meu Deus do céu Opa, tem cara à costa Tem cara à costa Pulou aqui embaixo Não, pulou aqui embaixo não Meu Deus Tô perdido Tô perdido Tô perdido Vou me salvar Vou me salvar Vou ter que vir pra cá Peguei gelo Peguei gelo Uso o kit Uso o kit Bota a fogueira Morreu um Morreu um Já perdemos um jogador Já Não, fica tranquilo Fica tranquilo Meu parceiro É só nós... Calma, calma Matou, matou Ou não matou Matei não Nós vai ter que ir por baixo Tá ouvindo? Nós vai pular aqui embaixo Aqui Quando eu contar já Vocês correm, beleza? Pra lá pra baixo Um Dois Três Três E... Puxa o bom, gente Puxa o bom Já Vai Corre Esse cara é engraçado Vem, vem Vem, vem Todo mundo pra cá Vem, vem Todo mundo pra cá Derrubei Saiu lá na casa do Harry Potter Lá Derrubei Derrubei O Derrubei O Boa, bora Volta 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 Vamos subir aqui Tamo tomando costa Ai, meu Deus do céu Puta que para Mataram meu amigo Meu Deus Mataram outro amigo meu Fui salvar o menor Fui salvar o cocô Eita Os caras estão matando todo mundo Você viu isso? Dá pra salvar Dá Dá mesmo Será? Dá, dá Fala se dá ou não Fala Dá, ué Dá, dá, dá Fala a verdade Boa Conseguiu subir Então dá Suave Vem pra cá Vem pro lado de cá Vem pro lado de cá Mano Vai lá pra casa do Harry Potter Lá embaixo Lá, meu parceiro Vai Pode ir Mete pé Mete pé Ó, o cara tá aqui Opa Corre, corre Meu Deus do céu Puta que pariu Os caras são muito bons Os caras aqui Sobe aqui que nós matamos Sobe aqui que nós mata Água, cor, calatão Água, cor, calatão Uh, corre, corre Meu Deus O cara tá lá no Harry Potter Lá, meu parceiro Você viu isso? Quem viu, viu Quem não viu, mentiu Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Pô Graças Calma aí, calma aí Eu também dei um capão nele Cuidado Vou te salvar Vou te salvar, meu parceiro Fica na paz de Deus Fica na paz de Deus Já se cura Já se cura logo Vou finalizar Finalizar um otário aqui Vai, vai, vai Vai, vai Porra, gelo Demora muito pra vir Boa, boa Deu capão no cara Relaxa, relaxa Meu parceiro Vou usar um kit Calma aí Calma aí que nós vamos sair Vivo disso aqui, cara Tu confia? Fora daí Ó, o cara tá lá, ó Tomou muito tiro Tomou muito tiro Você viu o outro? Você? Você viu o outro? Bora pra cá Vem pra cá, vem pra cá Isso, corre pra cá Segue o pai Segue o pai Mas eu perder ponto não, hein Come, cocô Cadê o come, cocô? Olha lá, correndo Correu, correu Tá na árvore Olha lá, correndo Olha lá De capa nenhum Boa, vai, vai Ele vai tentar me atirar, ele Ah, meu Deus Mano, eu tô muito ruim nesse jogo Mano, eu tô pulando Pra botar gelo Quebra gelo Quebra gelo Olha o outro subindo lá Mano, eu tô sem coronha Mas a árvore, Zé Parece que o gezelho acabou, hein Cai não, cai Vou cair não Pode ficar tranquilo, meu parceiro Fica tranquilo Pai de Deus Nossa, o redor correu pro bagulho Olha o outro aqui, ó Correu não, viado Fica aí Fica safe aí Fica safe aí Embaixo, embaixo Chegou por outros caras Morri, morri, morri Caralho, morreu, velho Puta que pariu Cadê? O outro vai curar ele aqui, ó Que eu não vou deixar Ai, tô meio com costa Vai embora, filho Não é da hora, né É da hora, né Meu Deus do céu Tem muito cara aqui, socorro Mete o pé Meu Deus, vocês viram isso? Meu Deus do céu, bagulho Tá doido Os caras vão me matar aqui, mano Vou morrer Agora eu tô lascado Eu vou matar um cara aqui, ó Quer ver? Vou matar um cara aqui, ó Vou matar um cara Tá aqui, ó Drop aqui Vai cair na cabeça dele ali Ih, morri pra quem, viada? Cara do lado Ah, o cara do lado, meu parceiro Tamo junto, hein McTrack É nóis, McTrack Tá doido Mais Tá doido Um cara afvado Vai Oi Como você Vai 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 cat longo whose